A pedagogia pode ser considerada como a área que trabalha essencialmente com as ciências da educação e totalmente voltada para a sociedade. Uma das coisas que eu mais gostei no curso é a amplitude de repertório. Você pode ir para vários caminhos, a gente oferece vários, para você trabalhar em várias áreas, vários assuntos. A pedagogia é uma área muito ampla de estudo, que envolve política, as crianças pequenas, o ensino fundamental, a gestão escolar. E isso foi o que eu mais gostei, porque você tem várias opções diferentes de outros cursos, tanto no mercado de trabalho como para pesquisa também. O que se espera normalmente do pedagogo é que ele tenha uma visão teórica da prática educativa e que essa visão teórica sirva de referência reflexiva sobre as práticas que ele vai realizar nos diferentes campos de atuação. Então, ele tem uma formação, vamos dizer assim, que foge de uma perspectiva de uma formação estritamente técnica. Ele quer refletir os porquês, o como fazer, as opções, o que fazer, para quem, contra quem. Enfim, ele faz toda uma reflexão teórica, ou ele é preparado para fazer toda essa reflexão teórica para justamente ajudar na orientação das práticas educativas. Então, nesse curso de pedagogia, pelo decreto 5.626, é obrigatória a disciplina livre na pedagogia. Na verdade, em todas as licenciaturas, mas a pedagogia é prioridade. E aí, como a gente vai trabalhar com os surdos dentro da alfabetização, dentro da língua brasileira de finais, como aprender a escrever e ler, e, enfim, conhecer essa comunidade surda que vive dentro da educação. A gente tem, por exemplo, a Semana da Pedagogia, que é um evento organizado pelos próprios estudantes da pedagogia com os estudantes da pós-graduação. Então, todos os professores acabam, e professoras acabam se envolvendo nessa movimentação, justamente para a gente conseguir construir essa tria de ensino, pesquisa e extensão constantemente. Tem essa questão da extensão, né? Então, assim, além da questão da prática dentro da universidade, ela traz a questão Sorocaba e região, né? Você ir para fora da universidade também, levando a universidade e fazendo essas parcerias com outras universidades, com escolas, com ONGs, com projetos sociais. Isso é bastante interessante. Em relação às bolsas, fora as de iniciação científica, que a gente sempre concorre aos editais, também tem os projetos, né? Nós temos aqui o nosso laboratório, o LAPED, que é o Laboratório de Pedagogia, e ali, sim, a gente também abriga bolsistas, onde a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com os estudantes. Então, a área da educação é muito grande, então a oportunidade é grande. A gente percebe isso nos alunos que se formam no curso de pedagogia, essa oportunidade de realizarem o estágio, essa oportunidade de trabalharem e atuando na área da educação. E o que me fez estudar pedagogia, eu sempre gostei da área de educação, principalmente das crianças pequenas, que eu acho que atualmente no Brasil é uma área que mais carece de atenção, de políticas públicas e de professores formados na área, que é uma coisa que a gente está tentando desconstruir ainda, que as crianças pequenas também, não só no ensino fundamental ou no ensino médio, também precisam de professores formados, bem formados, né? E eu acho que é isso que a UFSCar Sorocaba tem tentando fazer, principalmente, né? Para mim, a UFSCar Sorocaba, o que trouxe demais, assim, foi essa questão crítica e essa desconstrução do que a gente acredita que é a educação e de todo o nosso processo. Então, é tipo, você se colocar mesmo nessa posição de novidades e que, às vezes, o que você acredita ou o que você achava que era a educação quando você entrou, na verdade, não é isso. E você vai se desconstruindo e vai descobrindo as novas formas e o que você vai levar aí para frente. O perfil do aluno que queira fazer esse curso de pedagogia, que ele realmente goste de lecionar, que ele realmente tenha um jogo de cintura para ser realmente o professor, o olhar do pedagogo para a vida, seja a vida atual, seja a vida nas escolas, seja a vida nas empresas, enfim, para a vida. Então, quem realmente pensa em trabalhar com seres humanos?